Na fronteira do Brasil com Peru e Colômbia, em Tabatinga, a única unidade hospitalar do município já não tem capacidade para atender pacientes com coronavírus. Para transferir um paciente até Manaus, a viagem de avião demora quatro horas. A pandemia do coronavírus escancara as fragilidades da maior cidade do norte do Brasil. Na saúde, Manaus já está à beira de um colapso, com 96% dos leitos de UTI já ocupados. Agora é o sistema funerário da capital amazonense que começa a dar sinais de ineficiência e também pode estar à beira de um colapso. Com o aumento de mortes por covid-19 e de casos subnotificados de doenças respiratórias, o setor funerário de Manaus já está sobrecarregado. No domingo, 140 septamentos foram feitos no maior cemitério da cidade. O governo do estado já pediu ajuda ao governo federal, que deve enviar pelo menos duas mil urnas funerárias para Manaus. O sindicato das empresas funerárias fará o possível e o impossível para que não falte urnas na cidade de Manaus. Para isso, nós estamos buscando ajuda junto ao governo federal, junto ao comando militar da Amazônia, para que possamos trazer até esse final de semana urna o suficiente para que nós não fiquemos preocupados. Mas Manaus, com certeza, não faltará urnas porque nós vamos providenciar de todas as maneiras para que não tenha esse problema em Manaus. A cidade demorou a fazer o isolamento social adequado. Segundo a prefeitura, além da chuva que obrigou muita gente a ficar em casa, comunicadores locais populares chegaram a incentivar a saída de pessoas de casa.